Sotaques do Brasil Olá, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar os sotaques de cada região do Brasil. Mais que isso, você vai aprender a reconhecer e como fazer os sotaques de várias capitais. E para você que quer aprender mais, na descrição abaixo tem um infográfico e um artigo cheio de informações e curiosidades que complementam o conteúdo deste vídeo. Antes de começar, eu preciso fazer duas observações. Nem todas as pessoas de uma mesma região ou cidade falam da mesma maneira. Não existe melhor ou pior sotaque. Existe sotaque diferente, ok? E o primeiro sotaque que nós vamos ver é o da minha cidade. São Luís E para você perceber bem as diferenças entre os sotaques, eu vou usar como referência esta frase. Observe que numa única frase, nós temos as cinco letras que apresentam mais variação de sons no português brasileiro. T, R, E, D, S. Essas letras são as grandes responsáveis pelos diferentes sotaques existentes no Brasil. Vamos para a tela do meu computador para você entender melhor. Vamos ver em detalhes as características do sotaque de São Luís. Os 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 sotaque de São Luís. Este s tem um som diferente. É como em wash. Ish. Ish. T, Ish. T, Ish. Parecido com watches. Os estudantes. Aqui também como sotaque de São Luís. Gostam. De. De. Parecido com deep. É deep, só que mais curto. De. Deep. De. Falar. Falar. Este R tem um som bem próximo do H. Como em hot. Falar. Este R também. Por. Por. E estas duas letras juntas tem este som. Eis. 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 Português. Os estudantes gostam de falar português. Os estudantes gostam de falar português. Português. Português? Ricardo? De onde veio esse I, hein? Português. Não é português? Calma, eu vou explicar. Isso se chama ditongação. É quando o som de uma vogal se transforma no som de um ditongo. Isso acontece muito quando uma sílaba termina com uma vogal seguida de S ou Z. É por isso que português vira português. Vocês vira vocês. Arroz vira arroz. E avestruz vira avestruz. Acostume-se com isso, porque a ditongação acontece em várias regiões do Brasil. Próxima capital. Salvador. O sotaque de Salvador é muito parecido com o sotaque de São Luís. Os estudantes gostam de falar português. As vezes é difícil fazer a diferença entre o sotaque baiano e o sotaque maranhense. A gente só percebe a diferença por causa de alguns detalhes. Primeiro, a entonação das frases. Os estudantes gostam de falar português. Os estudantes gostam de falar português. É bem sutil. Segundo, o uso de algumas expressões bem baianas, como meu rei, o mói de e pocar. E antes de a gente ir para o próximo sotaque, um aviso. Eu também deixei na descrição abaixo todos os vídeos da série Brazilian Portuguese Pronunciation Guide. É um conteúdo imperdível para quem quer aprender o português do Brasil. Recife. Boa parte das pessoas de Recife pronunciam esta frase assim. Hoje. Es. 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 Tis. Como em parties. Estudantes. 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 Gostam. De. Como em deep. É parecido com deep, porém é mais breve. Deep. De. Falar. Por. Para fazer este som, nós vamos precisar de duas palavras. Ei. Sh. Eis. Eis. Português. Os estudantes gostam de falar português. Perceba que a maioria dos S's são pronunciados como Sh. 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 Como em wash. Os estudantes gostam de falar português. Na fonética, o símbolo desse som, Sh, é este. Aqui no Brasil, esse som, Sh, é popularmente chamado de chiado. Chiado. Chiar em inglês é to sizzle. Então, quando um brasileiro fala chiando, quer dizer que ele pronuncia o S com esse som. Sh. E esta forma de pronunciar o S chiado também está presente em outras partes do Brasil. As duas cidades onde mais se pronuncia o S chiado são Belém e Rio de Janeiro. Belém. Pelo menos 80% da população de Belém fala chiando. Veja como fica nossa frase de referência. Os estudantes gostam de falar português. Rio de Janeiro. A cidade campeã de Chiado é o Rio de Janeiro. De cada 100 cariocas, 94 falam chiando. Quer fazer um teste? Peça para um carioca falar esta frase. Seria mais ou menos assim. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Além da forte presença do S chiado, o sotaque do Rio de Janeiro ainda tem uma característica bem peculiar. O som da letra R. Escute. Amor. Perto. É parecido com o som do H em hello, hot, porém mais forte e mais longo. Porta. Porta. E o símbolo deste R no alfabeto fonético internacional é este. O modo de pronunciar esse R e esse S vem de 1808, quando a corte portuguesa se mudou para o Rio de Janeiro, fugindo das tropas de Napoleão. Além de terem esse S chiado, os portugueses imitavam o R francês, como em Marron, Paris. Na época, a França era a referência cultural e intelectual na Europa. Então, era elegante, era bem visto falar português com um toque francês. E para falar como a realeza, a população local incorporou essa forma de pronunciar o R francês e o S português. E foi assim que nasceu o famoso sotaque carioca. Os estudantes gostam de falar português. Ei, e eu quase me esqueci. Aqui abaixo, na descrição, eu coloquei vídeos de brasileiros de vários sotaques para você perceber como são essas diferenças na prática. Belo Horizonte. O sotaque mais comum em Belo Horizonte é Os estudantes gostam de falar português. Nossa, Ricardo, parece que o R está de cabeça para baixo. Sim, o símbolo fonético desta consoante parece um R de cabeça para baixo. É a mesma pronúncia do R em inglês, como em Car, Star. Este é o R retroflexo e ele não existe no português europeu. Só existe no português brasileiro. Ele surgiu a partir da dificuldade que alguns povos indígenas tinham para pronunciar o R do português europeu. Em Minas Gerais, esse R retroflexo é mais presente na região sul e no triângulo mineiro. Goiânia. Em Goiânia, há também uma forte presença do R retroflexo. Os sotaques do sul de Minas, do triângulo mineiro e de Goiânia são muito parecidos. Você só consegue dizer quem é mineiro e quem é goiano por causa de algumas expressões. E este é o sotaque de Goiânia. Os estudantes gostam de falar português. São Paulo. A capital paulista é um dos maiores polos de imigração do Brasil. Só para você ter uma ideia, atualmente existem mais de 360 mil imigrantes vivendo legalmente aqui. Além disso, São Paulo recebe uma quantidade enorme de pessoas de todas as partes do Brasil. É por isso que aqui existem várias formas de falar, vários sotaques. E depois de vários anos morando aqui, os sotaques mais comuns aos meus ouvidos são Os estudantes gostam de falar português. Os estudantes gostam de falar português. Percebeu o novo som do R? Falar, falar. É um R vibrante. Parece com o som de Little, Bottle. E este é o símbolo fonético deste R. Esse R vibrante é uma herança da forte imigração italiana na cidade de São Paulo. E falando em São Paulo, eu fiz um vídeo sobre expressões paulistanas. Os sotaques do sul são bem diferentes do que a gente viu até agora. Curitiba. Os sons mais característicos do sotaque curitibano são as consoantes T, D e a vogal E. Observe a diferença. Dente de leite. Dente de leite. Os estudantes gostam de falar português. Esse modo de falar é herança da forte imigração europeia durante o século 19. Os imigrantes que mais contribuíram para este sotaque foram os alemães, os poloneses e os ucranianos. Mas essa influência foi muito tempo atrás. Como atualmente Curitiba recebe cada vez mais pessoas de outras partes do Brasil, você vai escutar tanto Dente de leite quanto Dente de leite. E tem mais um detalhe. Lá as pessoas também pronunciam o R retroflexo. Então você pode ouvir porta ou porta. Chover ou chover. Porto Alegre. Outro estado com forte influência de imigrantes europeus é o Rio Grande do Sul. E por causa disso, os sotaques de Curitiba e de Porto Alegre têm algumas coisas em comum. Como por exemplo, a presença do R vibrante e do R retroflexo. No entanto, a forma como o Porto Alegrense pronuncia as palavras terminadas em TE e DE é menos marcante. Então nossa frase de referência ficaria assim. Os estudantes gostam de falar português. Eu percebo também que as pessoas do interior do Rio Grande do Sul têm uma entonação bem peculiar. Barbaridade? Como o leite quente dói no dente da gente? E para finalizar, uma curiosidade. Existe uma coisa em comum entre o falar maranhense e o falar gaúcho. Nós preferimos usar o pronome TU. Tu falas português? Tu falas português? Agora me conta uma coisa. Quais sotaques você já conhecia? Qual é o seu sotaque preferido? Escreve aqui nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!